O que leva um filho a matar a mãe? Que tragédia! E isso aconteceu em Senador Canedo. Participe no 985-197000. Maicon, conte pra nós os detalhes dessa tragédia. É até difícil de acreditar que isso acontece, né Lucilio? Não dá pra entender o que leva um filho a tirar a vida da própria mãe. A gente tá falando nesse caso de um filho adotivo. Mas mesmo assim, pelo histórico, pelo que as pessoas falavam, era um filho muito querido por essa mãe. Esse crime aconteceu ontem, perto da hora do almoço, no bairro Alvorada, ali em Senador Canedo, que fica na região metropolitana. Isso, segundo o pai, que disse à polícia, tudo aconteceu da seguinte maneira. O pai estava na parte de baixo da casa, o filho passou por ele, foi na cozinha, pegou uma faca, subiu no quarto onde a mãe estava e lá teria atacado. Informações extraoficiais de que foram pelo menos 11 facadas, que pelo menos 11 facadas foram desferidas contra essa mãe. Depois de cometer o crime, Lucilio, ele desceu, correu, passou pelo pai, contou o que tinha feito. Olha, eu matei minha mãe e tentou fugir usando o carro da família. Só que foi impedido pelo pai e ele acabou fugindo a pé mesmo. Desesperado, esse homem subiu lá pro quarto pra tentar entender o que estava acontecendo e já encontrou a companheira completamente ensanguentada. E aí, desesperado, saiu na rua gritando, pedindo socorro. Então, nisso, uma pessoa que passava pela rua no momento, conseguiu ir lá, ajudou ele a colocar a Kátia de 58 anos dentro do carro e a levou pra unidade de pronto atendimento à UPA lá de Senador Canedo. Só que, infelizmente, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A polícia começou a fazer buscas na região e conseguiu prender esse filho, ter 26 anos, no Jardim Canedo 1, que é um bairro bem próximo. Ele estava escondido no meio do mato. Depois de preso, a motivação, sabe qual seria, Lucilio, que ele disse pra polícia de que a mãe estava passando muita raiva nele. Quem vai explicar pra gente é o delegado do Grupo de Investigação de Homicídios lá de Senador Canedo, que é quem vai conduzir o caso pra entender agora essa real motivação, que raiva seria essa por trás. Vamos ouvir. O autor revela que faz uso de remédio controlado e cometeu esse ato bárbaro porque sua mãe estava lhe passando muita raiva. Ele soa as escadas, encontra sua mãe sentada na cama do quarto e desfere várias facadas. Em seguida, tenta fugir utilizando o veículo da família, mas é impedido pelo seu pai, vindo a ser preso pela polícia militar em um terreno baldio nas proximidades de sua residência. A polícia civil aguarda a conclusão dos laudos para a conclusão do inquérito. Pois é, no momento dessa prisão, ele disse para os policiais que tinha transtornos mentais, que fazia uso de medicamento. Essa história que não convenceu muitos policiais ali. Ele foi preso, segue preso. A gente espera que continue assim, né? Acho que nada justifica você tirar a vida de ninguém, mas muito menos de quando se trata da própria mãe, da mais uma mãe adotiva que criou amor, aprendeu a cuidar da pessoa, né? Não dá pra engolir isso. A gente espera agora que o caso seja investigado, tentar entender o que aconteceu. Que loucura, viu? Matou a mãe, tentou fugir no carro do pai. Que mundo é esse, Maicon Leão? Muito obrigada pela sua participação.